Bora compartilhar essa live, sucesso nosso, hein? Bora sim! Se você soubesse, que tudo que a gente viveu, valeu a pena, você e ele. E os nossos momentos juntos, tomada a luz da lembrança, o nosso amor, o nosso romance. Passeio das servidas, um abraço, só um beijo, a segunda chance. Tá com os anos, é muitos vezes, eu choro e até perdi as contas. Sem você, vida, eu não dou conta. Por que te amo? Por que te quero? Vicar contigo é tudo que eu mais quero. Por que te amo? Por que te espero? E sem você minha vida é deserta Bora, 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 se vai Vida de plebóia é diferente Vida de plebóia é muito mais Agora só andar de jipe Só tomar bebida importada Não dá satisfação a ninguém Vai contar a hora que quer E diz que vai pra faculdade Sai só pra dar um rolê Viva e só não toma uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, vai chegando, vai chegando Viva e só não toma uma Só pra tomar uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, toma uma, toma uma Só pra tomar uma, toma uma, toma uma Música Hoje vai ver a galera massa Bora, 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 sim Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Ela descendo até o chão e a galera animada E, de hoje, ela mançando o modelo Essa tela é novinha e deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Descendo até o chão e a galera animada E, de hoje, ela mançando o modelo Essa tela é novinha e deixa de provocação Eu tô dançando sim, eu tô dançando sim Faz um vídeo e tira foto Sem mim eu tô dançando sim Seja lá, para Sérgio Eu não vou parar Quero atenção, eu vou ouvir Eu tô dançando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção, eu vou ouvir Eu tô dançando sim Eu tô dançando sim Cheguei no piseiro, deixo minha namora A descida, a pé, o juro e a galera animada Cheguei longe, a balança, meu vidão São pra lá, novinha e deixa de promessa Cheguei no piseiro e deixo minha namora Alô Francisco Santos, obrigado pelas estrelinhas, meu irmão E Deus te abençoe Beijo no piseiro, a pé, o novinha e deixa de promessa Eu tô dançando sim, eu tô dançando sim Faz um vídeo e tira foto Sem mim eu tô dançando sim Eu tô dançando sim Eu não vou parar Eu não vou parar Quero atenção, eu vou ouvir Eu tô dançando sim Eu tô dançando sim Eu tô dançando sim Ele já viu esse roxinho teu, pensou Vindo da noite, rosa, sol e sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E eu vou te chamar, esse é Lima, Machaga Ele fecha o sol, porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá voltando Tem que sobrar em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo O ar, o sapato, o ar gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo O ar, o sapato, o ar gostoso Não tem, ele não tem Pra minha galera massa Ele já viu assim roxinha no teu pescoço E toda noite você sobe, vem de sol Ele já viu que força faz amor sem gosto E o que beijo tá podendo ser o sol Ele beija o sol Porque te ama Até gosta dele Mas você não há E o que tá voltando Tem que soprar em minha cama Ele não tem meu beijo Meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato, suado, gostoso, não Ele não tem Ele não tem meu beijo Meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato, suado, gostoso, não Ele não tem Ele não tem meu beijo Meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato, suado, gostoso, não Ele não tem meu beijo Sucesso Só não esquece que eu te avisei Eu ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar Mas se pois vai ligar Mas se pois vai ligar Mas se naquela doça Revoar no meu coxão Mas se no dom, 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 dom Alô dedo, meu irmão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar Mas se pois vai ligar Mas se naquela doça Revoar no meu coxão Música Música Sucesso, Lucas Pereira Se fazer de vítima Pra tentar ganhar meu coração Faz isso, não Só quando eu te adoro, já guia que a minha eu deixo Só porque eu gosto do gosto do teu beijo É bom, é bom Eu já virei repento desse teu amor Pode, perma, me rendo, minha boca Na minha cama, vou te deixar o canto Dessa jantar eu gosto Dessa jantar eu gosto Pode apelar sem dúvida Tudo sem jeito, fazendo o seu grão Dessa jantar eu gosto Dessa jantar eu gosto Oh, oh Eu cheguei no rizeiro Eu cheguei no rizeiro Eu cheguei no rizeiro Eu cheguei na minha cama Com o cachorro pra lá Do parede Quando ela vai jogando Chega perdinho Pelo menos O que você dá Olha pra rambar Nessa safada Olha pra mim Que se que começa a ver Eu sou de ter que Sei que eu faço Eu sou de ter que Você sabe pra quê? Você tem sua intenção, não é o que eu sou a garota e não é assim Minha milha e bota Você tem sua intenção, não é o que eu sou a garota e não é assim Minha milha e bota Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensava que era amor, mas ela só queria acusação Volta a posição que eu tô doceando Na patacala, no teu rebolado Minha mozinha se afaga Deu chão de cana e de dor Brotando na minha casa eu vou te dar o chão de idade Brotando na minha casa eu vou te dar o chão de idade Toma, toma, vai pro bloco Tem tudo em seu quarto Toma, toma, vai pro bloco Tem tudo no meu quarto Toma, toma, vai pro bloco Toma, toma, vai pro bloco Se liga, devolta Toma, toma, vai pro bloco Toma, toma, vai pro bloco Toma, 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 toma Brotando na minha casa eu vou te dar o chão de idade Brotando na minha casa eu vou te dar o chão de idade Toma, toma, vai pro bloco Dentro do seu quarto Toma, toma, vai pro bloco Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro bloco Toma, toma, vai pro bloco Se liga, devolta Toma, toma, vai pro bloco Toma, toma, vai pro bloco Toma, toma, toma Toma dentro do seu bruto Toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensava que era amor Mas eu só queria a concessão Volta a visão que eu tô sem ar Na tua casa, no teu rebalado E há mais um safado Pelo chão da cama, bem dado Brata na minha casa, eu vou te dar um chão bem dado Brata na minha casa, eu vou te dar um chão bem dado Toma, toma, vai pro papo Tenha tudo no seu quarto Toma, toma, vai pro papo Tenha tudo no seu quarto Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma, 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 vai pro papo Se ligado eu vou tomar, toma, toma, vai pro papo Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chalentado Brota na minha casa, eu vou te dar o chalentado Toma, toma, vai pro barco Tento do seu pai, meu soma, toma, vai pro barco Tento do seu pai, seu soma, toma, vai pro barco Toma, toma, vai pro barco Se liga, desculpa Toma, toma, vai pro barco Toma, 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 toma Toma, tento do seu pai, seu soma, vai pro barco Deixa na galera Olha, tá pensando que cê tá achando que eu sou chico é Mas diga agora e depois que é Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertero essa situação Quem mandou escolher a palparela Eu tô chegando para o teu coração Eu sei que a palha é que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai me perdoar, vai ligar Cê vai me perdoar, vai ligar Pois eu vou parar aqui hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai me perdoar, vai ligar Cê vai me perdoar, vai ligar Olha, tá pensando que cê tá achando que eu sou chico é Mas diga agora e depois que é Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertero essa situação Quem mandou escolher a palparela Eu tô chegando para o teu coração Vou se preparar aqui um dia Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai me perdoar, vai ligar Cê vai me perdoar, vai ligar Se eu quero parar aqui um dia Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai me perdoar, vai ligar Cê vai me perdoar, vai ligar Cê vai me perdoar Cê vai me perdoar, vai ligar As novinhas já tá aí Cê vai me perdoar, vai ligar Eu calmo de manila, tá indo pra parar Agora só eu ia pra caminhando Sou viado, tá lançando na vié Cê tá no vaqueiro Cê tá no vaqueiro Lovinha com a bolgada no galpino Cê tá no vaqueiro Cê tá no vaqueiro Lovinha com a bolgada no galpino Pra compartilhar, baixar, vem pra cá Cê tá no vaqueiro Cê tá no vaqueiro Lovinha com a bolgada no galpino Cê tá no vaqueiro Cê tá no vaqueiro Lovinha com a bolgada no galpino Lovinha com a bolgada no galpino Lucas Pereira com a bolgada no galpino Lovinha com a bolgada no galpino Fazendo tom, 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 tom Fazendo, tom, 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 tom Tu pode meditar Pode me bloquear Mas não é pra ser nemenda Ela é tão doce Não pode até beijar Mas depois vai me Fazendo aquela bocada Ele se vai, vai achando que não vai doer Quem vai ser molezinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada escapar, quando o teu pão rimaçar E a minha sacada só me informa por mim Só não esquece que eu já não sei Quem vai ser assim Tu não pode me evitar, pode me bloquear Mas não dá pra seguir me deletando com você Não pode até beijar, vai ser coisa ali Fazendo aquela nossa revelada no caixão Não pode me evitar, pode me bloquear Mas não dá pra seguir me deletando com você Não pode até beijar, vai ser coisa ali Fazendo aquela nossa revelada no caixão Fazendo tom, 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 tom Olha fazendo tom, tom, tom Fazendo tom, 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 tom Sucesso Bora compartilha essa live, vai! Hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Eu tudo errado Eu tudo errado Eu me colado Era você outra mesa acompanhada Esse coração que achou apaixonado Onde te derrubar De coração E partida de coração Da xóra lá de coração De coração Manchona De coração De coração Da xóra kia no inverno Logo enchei que eu tava bem Sou bem pra saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Meu mundo é lá, ele é pulado Era você outra vez acompanhada E se o coração que achou lá vai enxonar Pra que te beba Lá de coração, achou lá de coração Lá de coração, achou lá de coração Lá de coração, achou só pra ter noivão Bora compartilhar essa live Dicendo com as tereiras sim Sucesso! Sucesso! Bora, passa, bora, passa, sim, vai Tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Machica agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reverteu essa situação É uma dor de soleil, a favor do planeta Eu tô chegando, capa no teu coração Eu se preparo aqui um dia Eu vou no rolê, eu vou botar pra gerar Seu bebê, meu chão, ela vai ligar Seu bebê, meu chão, ela vai ligar Eu se preparo aqui um dia Eu vou no rolê, eu vou botar pra gerar Seu bebê, meu chão, ela vai ligar Seu bebê, meu chão, ela vai ligar A gente tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Machica agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reverteu essa situação Eu não vou escolher Alô, Elane Moreira Alô, João Carlos Eu cheguei, mano de coração Eu se preparo aqui um dia Eu vou no rolê, eu vou botar pra gerar Seu bebê, meu chão, ela vai ligar Alô, João Carlos Alô, Elane Moreira Eu se preparo aqui um dia Eu vou no rolê, eu vou botar Seu bebê, meu chão, ela vai ligar Bora compartilhar essa live Que o Lucas Pereira tá ao vivo assim Bora ver Alô, Maiana Rodrigues Eu cheguei no cruzeiro Eu cheguei no cruzeiro Vejo minha namorada Safada, diga já Se quando eu ligo o paredão Ela fica desclamada No paredão, ela vai jogando Eu não cheguei no cruzeiro Eu vou mandar dar uma sentada Olha pra rabada Essa safada Ela que olha pra mim Assim que começa a bater No dia de trezeiro Sei que eu faço gostos Eu tô maliço na minha amiz Você sabe pra quê? Desce, desce, desce a noite Toda hoje eu sou sua garota Ei, meu amor Desce, desce, desce a noite Toda hoje eu sou sua garota Ô, Eliane Menezes Pega pra vocês, eu vou Bora compartilhar essa live, hein Vem, vai Puxa e começa Eu cheguei no cruzeiro Vejo minha namorada E tá já Pra dar uma sentada Já se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada Eu vou chegar pertinho dela Eu vou mandar dar uma sentada E olha pra rabada Essa safada Ela que olha pra mim Assim que começa a bater No dia de trezeiro Sei que eu faço gostos Eu sou maliço na minha amiz Você sabe pra quê? Desce, desce, desce a noite Toda hoje eu sou sua garota Ei, meu amor Desce, desce, desce a noite Toda hoje eu sou sua garota Ei, meu amor Ja! Vida de preboa é diferente Vida de preboa é muito massa Agora o sol anda no beijinho Só com uma bebida importada Não dá saciça com mais ninguém Vai contar o horário que quer Me diz que vai pra faculdade E sai só plantar o romé Vida de só pra tomar uma Toma, 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 toma Só pra tomar uma, toma, toma Só pra tomar uma, toma, toma Só pra tomar uma, toma Vida de só pra tomar uma, toma Só pra tomar uma, toma, toma Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de lindo, só pra tomar E com o seu corpo do meu Colar de no céu Eu quero ver beijar Se quiser beijar, se quiser beijar Se quiser beijar, se quiser beijar Eu vou te dar beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de lindo, só pra tomar E com o seu corpo do meu Colar de no céu Eu quero beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de lindo, só pra tomar E com o seu corpo do meu Colar de no céu Eu quero beijar Se quiser beijar, se quiser beijar Se quiser beijar Se quiser beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Se quiser beijar, se quiser beijar Se quiser beija, se quiser beija Se quiser beija, se quiser beija Bora mais sucesso, assim vai Você nunca gostou de mim Eu tenho mais caminho, relaxando a noite, pensei Já põe o shopping, eu não tô aqui Eu sou um deitinho, tá de calor A chão que não tem dinheiro, eu não tô aqui Eu vou beijar, isso não é pra mim Tem um churrasco que é esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá Bebe solteira, você vai gostar Eu vou beijar, isso não é pra mim Tem um churrasco que é esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá Eu vou me deixar de solteira, você vai gostar Falou ratinha, vida solteira E toma uma, pra lá mexer E toma uma, ha, ha, ha E toma uma, ha, ha, ha Falou ratinha, vida solteira E toma uma, pra lá mexer E toma uma, ha, ha, ha E toma uma, ha Você nunca gostou de mim Eu não vou te chamar, isso não é pra mim Eu churrasco te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de salmosinho da pereira Eu não vou te chamar, isso não é pra mim Eu churrasco te esperando aqui Meu parceiro ali, Marreis, tamo junto, irmão E você vai deixar Na louradinha e na solteira Vem tomar uma Na louradinha e na solteira Vem tomar uma Vem tomar uma Bora, bora, bora Vem tomar uma É fome que você vai ficar Se fazer de vítima Pra tentar ganhar meu coração Não faça isso não Só porque eu te amo de diante de mim eu deixo Só porque eu gosto do gosto do teu beijo É bom, é bom Eu já virei remédio desse teu amor Pode até me beijando minha boca Não me entando vou te deixar louca Dessa jantagem eu volto Dessa jantagem eu gosto Pode até lançar o que me ama Tudo sem jeito fazer desse grão Dessa jantagem eu volto Dessa jantagem eu gosto Se fazer de vítima Pra tentar ganhar meu coração Pra tentar ganhar meu coração Não faça isso não Só porque eu te amo de diante de mim eu deixo Só porque eu gosto do gosto do teu beijo É bom, é bom Eu já virei remédio desse teu amor Pode até lançar o que me ama Pode até lançar o que me ama Pode até lançar o que me ama Na minha cama Obrigado, gente! Tchau! 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 Tchau!